Terceiro dia aqui em Las Vegas e, rapaziada, hoje a gente vai conhecer a casa que a Integral forneceu pra gente. E, mano, só te digo uma coisa, eu tô me sentindo milionário, irmão. Você já viu dentro de um quarto uma parada dessa aqui, ó. O freezer, normalmente lá, o freezer é em cima ou embaixo e aqui é do lado. Salve, Gui, Gui, tu. Aí, ó, o homem já tá cozinhando, com licença. E você tá fazendo por volta de quantas refeições, mais ou menos? Terceiro dia aqui em Las Vegas e, rapaziada, hoje a gente vai conhecer a casa que a Integral forneceu pra gente. E, mano, só te digo uma coisa, eu tô me sentindo milionário, irmão. Porque, ó, se a gente for reparar aqui a vizinhança, o que eu achei muito doido aqui dos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, é que as casas não são nada gradeadas. Então, você pega ali aquela casa, por exemplo. Mano, você tem a porta direto pra casa. E aqui não é um condomínio, qualquer um tem acesso aqui. É, mano, é muito bizarro porque a gente tá acostumado com aqueles muros gigantescos e grade. E aqui a gente não tem isso. E outra coisa que tá presente o tempo todo é esse sol de 40 graus mesmo, estando 7 horas da manhã. E, irmão, pega a nave que a gente tá, pai. Esquece. Esse aqui é o Darkness Móvel, que tá acompanhando a gente. Tá levando a gente pra todo canto. E vambora conhecer, Braguinha? O que eu achei muito maneiro, mano, foi que desde a hora que a gente chegou, já tinha essas duas bandeiras, tanto da Darkness quanto da Integral, mano. Eles fizeram questão de deixar a casa 100% estilizada, mano, pra gente. Diferentemente lá do Brasil, a gente não entra com chave, irmão. Aqui, ó, botou uma senhazinha, entrou, câmera aqui, câmera ali e... E aqui, ó, o clima tá... Já mudou, irmão. Lá fora tava 40 graus, aqui já tá uns 23, 22. E, mano, logo de início, a gente já começa aqui, ó, com o nosso bom e velho Pac-Man, irmão. E, ó, eu não vou jogar aqui pra vocês, mas, mano, funciona, liso. Já joguei umas partidinhas aqui. E, mano, essa casa é bem estilo Vegas, irmão. Todo lugar tem entretenimento. Então, chegou aqui, ó, já... Você bota o creme em breve aí. Eu acredito. É, mais ou menos, né? Não, mas... E, ó, aqui também, mano, a gente já foi recebido com as barrinhas da Integral. E, mano, por incrível que pareça, são as minhas duas favoritas. Que é a de Nicoluntela e a de creme de coco. Tem também a de brownie, só que a de brownie também acho ela top. E essas barrinhas aqui da Darkness também, mano. Que já substitui uma refeição ali, uma barrinha com bastante proteína, 30 gramas de proteína. E a mesa de pôquer, que a gente ainda não usou. Eu, eu, eu jogo um pôquerzinho, irmão. Quero ver. E aqui, ó, a gente já começa pelo primeiro quarto. Aqui, se eu não me engano, são quantos quartos? Acho que isso. Não, vamos, deixa, deixa, deixa a surpresa. Aqui é coisa fina, chefe. Você já viu dentro de um quarto, uma parada dessa aqui, ó. Essa aqui eu nunca tinha... Não, e tipo, tem duas camas e uma, olha aqui, ó. Ó, tá aqui a galera que tá no quarto. Chegou alguém pra resenhar, começa a tracar uma ideia, pá, não sei o que. Show. E as camas aqui? Ixi, será que eles vão ficar bolados se eu fizer o test-drive? Acho que, não, não sei. Braguinho, eu sou mais a nossa. É boa, mas é bom, mas não é bombom. Essa aqui, eu prefiro a nossa. Porque essa aqui é a mais baixinha, tá ligado? Uhum. Mas, mano, muito grande, irmão, aqui, ó. Isso aqui é pra uma pessoa só, mano. Isso aqui é o banheiro. Isso aqui que eu achei bizarro, tá? Duas bicas, pra quê duas bicas? Ah, e vem cá, Braguinho, vem cá. Uma parada que tem todo o banheiro aqui, Que eles já vieram com o shampoo, condicionador E tem esse sabonete líquido Que eles chamam de... É... É body wash, né? É. É que eu tinha lido baby wash. Eu falei, cara, por que é baby wash? Enfim. Por que é body wash? É... Sabonete pro corpo, porra. É isso. Esquece. Que a gente vai chegando na área Que a gente mais fica aqui na casa. Mas antes, Duas máquinas de lavar. Tranquilão, hoje a gente vai lavar roupa. Porque, como? A gente tem que sempre estar com o manto. Eu quero ficar sempre vestindo o manto, irmão. Quero aqui, ó. Tá nos Estados Unidos, pá. Sempre mostrando a bandeira da Darkness. E chegando na parte Onde a gente fica 99% do tempo. E aqui, ó. É tudo interligado. Tem a cozinha ali. Na cozinha, já tem a área de lazer Que é a sinuca. Já tem ali a sala. Já tem ali os homens trabalhando, né, cabraguinho? Eu sou meio abusado, irmão. Quando eu chego na casa dos outros Eu gosto de ver geladeira. Tipo assim, eu gosto de ver como Como a pessoa se alimenta O que que tem na geladeira de fulano. Logo aqui, ó. Temos esse Biscoito de arroz Sabor cheddar Que aqui, mano. Tem biscoito de arroz sabor de tudo. Tem sabor canela Maçã Cheddar Tudo, tudo. E família Olha a quantidade de Mal Whey que a gente foi recebido. Eu vou até pegar um, mano. Eu recomendo esse aqui O de chocolate Cara, o de chocolate É, assim, sensacional. Ele não tem carboidrato Tem, se eu não me engano 20 gramas de proteína Eu tomo todos os dias Todos os dias eu tomo um Mal Whey Lá em casa, inclusive Dá briga com o Magrão Porque eu faço o meu pedido Quer dizer, ele faz o pedido dele Eu tomo um Mal Whey Ele fica bolado Enfim E além disso Temos o nosso pré-treinozinho Também, mano Tô exagerando Porque eu tô aqui Nessa pegada maluca De Las Vegas Já entrei no clima, irmão Tô tomando uns 3 desse por dia Nosso boosterzinho Que é o energético da Integral E, ó Uma parada Muito boa aqui de fora São esses molhos aqui Esse é um molho de teriac Sem açúcar Ou seja Acho que é zero caloria, não é? Zero caloria Só tem sódio, só Não, tem caloria E uma coisa que você não sabia Que eu te falei Mano, o vídeo mais emblemático Do Ronnie Coleman É ele consumindo um race, tá ligado? Não, pra mim era O barbecue old school É, o barbecue da race Isso aqui é teriac Mas isso aqui é teriac É teriac Mas ele tava dessa mesma marca Entendeu? E, mano, isso aqui salva muito Porque a gente que faz dieta Sabe que às vezes fica meio monótono Começa só arroz e frango Arroz, carne Vocês jogam um pouquinho disso aqui Cara, já dá outro sabor na comida Inclusive eu vou até levar Lá pro Brasil Porque isso aqui, mano É diferenciado Eu nunca vi Lá no Brasil Eu comprei também Pra provar Que eu já vi muita gente Tomando esse leite de amêndoa Lá no Brasil Isso aqui é um bagulho Tipo E esse é uns 60 reais Aqui foi tipo 4 dólares Tá ligado? 5 dólares É muito diferente mesmo E o pessoal aqui Tá fazendo dieta Eu não sei de quem é não Mas aqui ó Que fez arroz queimado Nossa Não, quem que fez essa porra? Não, isso aí Eu não sei Quem que fez Quem que fez arroz queimado aqui? Eu só vi que tinha um Uma armadilha Eu falei Pô, pessoal, tá? E assim Eu comprei Esse galão de leite aqui Que é típico americano E cara É muito diferente Do leite do Brasil Tipo Muito diferente mesmo Qual foi a descrição Que você Ouvini Qual foi a descrição Que você deu mesmo Do leite? É um leite Plastificado Boa Mano Eu não tava conseguindo Identificar O gosto assim E ele falou E parece que Descreveu da forma certa É É um leite Plastificado É isso O freezer Normalmente lá O freezer É em cima Ou embaixo E aqui É do lado Então são duas portas Porta da esquerda Muito boa É isso aqui ó Peru Que é basicamente Ali uma carne magra Que você escolhe A porcentagem de gordura Que você quer Então Lá no Brasil A gente só tem o frango Aqui tem por exemplo 99% carne Então 1% de gordura 0,5% de gordura Aqui você consegue ter Essa facilidade Pra manipular O alimento Não pode faltar Suplementaçãozinha Pré-treino Que eu tô Tô abusando De pré-treino Tô abusando De energético Pra aguentar Essa doideira Eu tava falando A parada de segurança E tal Pelo que eu entendi É que é um alarme Mais pra criança Porque você tá Com a sua família Aqui e tal Aí pô Ali vocês vão ver O que que tem Aí a criança abriu Aqui ó Ó quem tá aqui Tá apresentando O nosso humilde lar Sim senhor E o que que Leandro Oste Tá achando da casa Tá curtindo Qual parte mais gostou Tô sendo bem tratado Tô sendo muito bem tratado É do jeito que eu gosto É isso aí O homem sabe esbanjar Né rapaziada Sabe curtir O que que é bom E aqui ó Você tá aqui ó Vou 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 dar o meu exemplo Eu tô Editando meu vídeo Aí o que que eu faço Vocês podem ver Que eu tô começando A ficar um pouco menos branco Eu sei que eu tô branco Vem aqui ó Pega o meu celularzinho Ó Ó Fico editando meu vídeo Chefe Lifestyle Vale pai Olha essa piscina rapaziada Mano É uma piscina bem grande Bem grande Chega ali E ela tem uma diferença ali ó De profundidade Ali no final ela é bem Bem mais Bem mais funda não né A gente deve ter uns 2 metros e 20 Aqui vai ficando mais tranquilo E a água mano Excelente Não é nem muito gelada Nem muito quente Porque aqui é tão quente mano Que a água vai esquentando automaticamente E Eu já propus aqui pra rapaziada Porque Você tá ligado que Quem é do Rio de Janeiro Curte aquele churrasquinho mano Churrasquinho Musiquinha Pá Piscina Então ó Final de tudo Braguinha A gente precisa irmão A gente tem que fazer A gente não pode deixar Uma parada Mano A gente não pode deixar Uma parada dessa passar irmão Só que assim Rapaziada Eu tô acostumado com Um fogão ao descu Isso aqui é É meio tecnologia pra mim Não sei onde bota o carvão Não é elétrico Não tem carvão não É a gás Os caras aqui Tão muito avançados Quarto seis irmão É o palácio Chegamos no palácio E ó Cê vê que é o melhor quarto Por quê? Por quê Braguinha Que é o melhor quarto? Que é o seu quarto Com a geladeira Não Não A gente já tem uma geladeira Irmão No dia que eu tiver uma geladeira No meu quarto Cês podem ter certeza Que acabou o game Aí eu venci irmão Geladeira Não é frigo barzinho É geladeira no quarto E aqui mano Cara Essa cama aqui é De verdade É a melhor de todas Com certeza Então ó Só pra vocês terem uma dimensão Do tamanho da casa Quarto três Dá só um Um salve aí ó Quarto quatro É aqui ó Isso aqui eu nem sei o que que é É um closet Mas acho que tá fechado Aí um banheiro aqui ó Já foi o primeiro que eu cheguei usando Tá ligado Fiz cinco refeições no voo né E ó Quarto cinco Também Bem grande Seis quartos Que cada um cabe De duas a quatro pessoas Essa foi A casa fornecida Pela integral Pra gente Cês podem ver que Todas as nossas necessidades Vão ser atendidas Com excelência E além Dessa casa aqui Que é o pessoal Que tá eu Braguinha Os câmeras O pessoal mais do backstage Tem uma outra casa Que são só dos staffs E os atletas E o coach né Que seria o Cruz O Donaire Estão no hotel E a gente vai lá conhecer Pra dar uma olhada Como é que tá também Como é o hotel Como os atletas estão lá Que é só o estacionamento básico Aqui ó Só uma lambo Não é a lambo pai Mas vambora subir Que quero ver atleta Não quero ver carro De entrar no quarto do Diego Vamos Tocar aqui pra ver o qual é Salve Dieguito Deu com o povo né Opa Aí ó O homem já tá cozinhando Com licença Com licença E aí tá fazendo o que de bom aí Pre-treino Carne 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 com vegetal Nesse momento agora está zero cargo E aí dependendo do peso e aspecto físico Cruz adiciona ou mais proteína vegetal ou carbo dependendo Exemplo ontem Chegamos de viagem O peso está um pouco baixo E o físico está um pouco cansado certo Então a estratégia foi adicionar dois marmitas com dois cinturamos de arroz Estilápia Para poder dormir melhor Ontem Isso Baixar o cortisol Então consegui dormir bem E baixei dois quilos antes comendo Você baixou dois quilos E a noite conseguiu dormir ali Dormi bem Claro Com os carboidratos E aí hoje você vai treinar Mais ou menos que horas? Eu aguardo uns 40 minutos mais ou menos E eu uso carne vermelha para a digestão Você ingere bem diferente a carne roxa ao peixe branco Carne roxa seria o que? Vermelha Ah tá, tá, tá E para um aspecto mais duro E isso é um pouco mais lento Para a gordura Para treinar melhor E você está fazendo por volta de quantas refeições mais ou menos? Seis ou cinco refeições mais ou menos? Seis ou cinco refeições mais ou menos Seis ou cinco refeições mais ou menos Show É rapaziada E aqui Você me permite mostrar a casa aqui? Imagina Olha o que eu já percebi logo de cara mano É que a vista é muito boa Muito bonita né? Aqui ó, os manipulados do Diego Você está tomando o que de manipulado agora? Eu uso cimas digestivas, tutka, nut, extracto de ajo Tudo para soporte de colesterol hepático, renal É bem importante porque todo o ano em preparação Mas o mais importante é uma boa hidratação Os atletas, muitos deixam isso de lado Eu costumo beber sempre seis litros de água Isso ajuda a expulsar toxinas ao inteiro corpo Em meus exámenes O matocrito sempre saia um pouco alto Falta de beber água Então eu comecei a consumir mais água Desde o ano passado E isso eu acho muito O matocrito E o físico em geral O água é vida É, rapaziada É, rapaziada Ó, e aqui mano É muito importante Os atletas que vão competir no Olympia O Diego que é o nosso representante da Classic Ter esse espaço para eles mano Porque como ele mesmo falou Se o cortisol dele sobe O físico dele responde diferente E nessa fase mano Realmente a gente não quer O atleta quando ele está nessa fase Ele não quer ficar com os outros Mas não é porque ele é arrogante Ou porque ele é Ah, isso é tudo eu É porque é realmente uma condição fisiológica Cara, você vê que ele está com pouquíssimo carboidrato Ontem o super, assim O aumento de carbo foram 200 gramas de arroz Então cara, é muito importante O atleta ter esse suporte Que a integral está dando E como vocês podem ver aqui mano Um espaço para ele descansar A cama aqui muito boa Ah, e Dieguito Tem uma pergunta para você Que eu te acompanho já há muito tempo Principalmente pelo seu estilo de posar E aqui você está conseguindo ensaiar sua coreografia E aqui uma academia também O espaço está bem ligado Mas agora são finais detalhes Porque vocês já vêm preparando tudo isso A longo de dois meses da semana Então já tudo está planejado Isso vai ajustando detalhes Essa semana é para você ficar tranquilo Você já fez seu trabalho Você já tem sua apresentação pronta Tudo É mais que tudo visualizar Visualizar Algumas rondas de posse durante o Carbop Para mobilizar os nutrientes Para melhorar a digestão E é isso Interamédica brinda um soporte incrível Algumos atletas no Brasil Acham que é bem comum Tener aquele soporte Mas não Um soporte que brinda integral Médica Nem nos Estados Unidos Nem na Europa O orégano Eu gosto muito do orégano Para carne Arroz Um pouquinho endulzante O soporte está como nessa fase? 7 gramas de sal De sódio por dia Eu não acostume a manipular muito o sódio Não gosto Às vezes que manipula muito o sódio Dá ruim Eu preciso manter o sódio normal Na recta final Um pouco de crema de arroz Aqui no Brasil também Em Estados Unidos Tem boa área de arroz Também eu gosto de usar hibisco Durante a preparação Jurese? Ah Para dar uma Aveia E é básico É básico É básico né? Sim Tem muito que Tem um cafezinho ali também E agora Vamos Mano Isso aqui está bonito hein Olha isso rapaziada Realmente É porque para o atleta irmão Eu te garanto Que para o Diego Ele só está pensando em uma coisa irmão Que é o palco lá Ele está aqui Só para as necessidades Tá ligado? Mas para vocês verem A estrutura que mesmo assim a integral dá irmão Ó Chega aí Nossa Nossa Isso aqui está Está bonito hein chefe Banheirinha Mano Esse hotel aqui é top É um dos mais conhecidos aqui de Las Vegas Fica bem próximo do centro Mano Muito bom Tem até uma tvzinha ali No banheiro No banheiro Muito bom Muito obrigado mano Desculpa aí qualquer coisa Não imagina Sensacional E ó Estou ansioso para a tua apresentação individual irmão Vai Você vai me apresentar Quando você posa mano É show garantido É show irmão Obrigado irmão